Sabeu que essa ideia de que tubarões brancos são máquinas de matar maliciosas percorrendo as costas procurando um nadador para devorar é apenas ficção? E toda vez que um ser humano é atacado, fica calmo! É apenas um erro de identificação. Vem, gente! O próximo passo deles Nosso potencial é maior do que qualquer máquina na evolução ele só precisa ser liberado acaba de surgir deixa eu te mostrar todos podemos ser deuses ou monstros O que está acontecendo? Nunca vi eles agindo assim O corredor está inundando Estamos perdendo pressão O que isso quer dizer? Quer dizer que vai explodir! Mais forte Mais esperto Seja lá o que você criou aqui Tem dentes, músculos e instinto assassino Mais mortal Sai daí! Do fundo do mar 2 Do fundo do mar 3